Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Viu e Resumo. Eu sou o professor Mariano Ciccone e na aula de hoje nós estaremos falando sobre algumas substâncias químicas essenciais para as células. Deixa eu te dar um recadinho antes aqui. Nós ficamos um bom tempo sem postar vídeo, sem colocar vídeo. Os vídeos que eu irei fazer a partir de hoje são vídeos sem edição, sem corte, então vou pedir desculpa por qualquer erro e qualquer coisa é só perguntar lá no final, na descrição do vídeo estaremos dando algumas informações e vocês podem perguntar depois nos canais que no final do vídeo eu vou comentar com vocês. Então o canal, eu vou tentar colocar mais vídeo aí no canal, alguns estavam pedindo para que eu não parasse de gravar. Peço desculpa de novo, porque não vai ter edição nenhuma, vai ser direto. Eu estou fazendo dessa forma, que vai ser uma forma mais simples, porque eu não estava com tempo de gravar em estúdio, editar. Então vai ser uma forma mais rápida. Mas a ideia do canal, como o nome já diz, o bioresumo, a ideia do canal é fazer vídeo curto, para que vocês tirem as dúvidas mais rápido. Acho que esse vai ser um pouquinho mais longo, porque eu estou dando essa explicação, o motivo por que não estava dando certo, editar filme, todo aquele tempo eu não estava com esse tempo todo. Como vocês sabem, o professor é o dia inteiro trabalhando, então ficava meio difícil de estar gravando vídeo. Porém, algumas pessoas estavam pedindo novos vídeos. Então, estaremos retornando aqui. Qualquer dúvida, é só perguntar. Bom, eu vou compartilhar a tela com vocês, para que eu possa falar sobre a aula de hoje. Então, seguindo a mesma ideia, vídeos curtinhos, só para tirarem as dúvidas. Então, como eu falei para vocês, hoje nós vamos falar sobre as substâncias químicas. Deixa eu aumentar aqui, para ficar mais fácil para vocês visualizarem. Então, pronto. Então, nos dois primeiros vídeos do canal, eu falei sobre célula eucarionte, célula procarionte. Qualquer dúvida, assistem lá de novo essas aulas. E, como todo ser vivo, todo ser vivo depende de substâncias químicas. Ou substâncias que irão produzir energia para a célula, ou substâncias que irão produzir estruturas para a construção da célula. Não importa, mas todo ser vivo precisa de substância química. Ou ele precisa absorver a substância, ou ele também vai precisar liberar a substância. Por que liberar a substância? Porque existem substâncias que o excesso dessa substância dentro da célula, ou dentro do organismo, vão fazer com que o organismo não funcione adequadamente. Então, vamos lá. A primeira coisa aqui, eu vou dividir as substâncias químicas em substâncias orgânicas e substâncias inorgânicas. Então, a gente sempre divide, na parte de bioquímica, as substâncias inorgânicas e as substâncias orgânicas. Qual que é a diferença rapidinha dessas duas? Então, as substâncias inorgânicas são substâncias muito simples. São substâncias que são encontradas livres na natureza. Substâncias onde a molécula é mais simples, uma molécula menor. Já as substâncias orgânicas, elas são moléculas mais complexas, onde eu tenho como átomo, sempre o principal ali, o átomo de carbono. E são moléculas que são produzidas por seres vivos. Então, nós temos como exemplo de substâncias inorgânicas, a água é uma substância inorgânica, essencial. Não é porque é uma substância simples que ela não é essencial. Essencial a substância orgânica. Nós temos como exemplo aqui uma substância orgânica muito utilizada pelos seres vivos, no caso aí, a glicose. Está ok? Certo? Então, deixa eu voltar aqui. Deixa eu apagar aqui para ficar mais fácil. Então, das substâncias inorgânicas, nós vamos dividir ela em dois grupos. A água e os estados minerais. Então, das substâncias inorgânicas, nós vamos ver a água e os estados minerais. Hoje, na aula de hoje, nós vamos dar ênfase nas substâncias inorgânicas. Nas substâncias orgânicas, nós temos carboidratos, lipídios, proteínas e ácidos nucleicos. No caso aqui das substâncias orgânicas, pessoal, eu vou separar cada uma das substâncias orgânicas em uma aula. Senão vai ficar muito extenso. E como eu falei para vocês, a ideia do canal é ter vídeos curtos para tirarem dúvidas rapidinho. E mais para frente, quem sabe, fazer um aulão aí ao vivo com vocês. Então, vamos lá. Das substâncias inorgânicas, nós temos a água e os estados minerais. Então, eu vou falar aqui em específico algumas funções importantes da água. Lógico que já ouvimos falar muito nas aulas, lá do ensino fundamental, do ensino médio também, ou em cursinho, depende do que você esteja estudando. A água, ela é a parte fundamental de todo ser vivo. Então, no nosso exemplo, por exemplo, o nosso corpo é feito basicamente de 65% a 70% de água. E quando eu falo 65% de água, onde está toda essa água? A primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é que essa água só está no sangue. Pelo contrário, nós temos bastante água no sangue. O sangue é um tecido líquido, temos bastante água ali. Mas a grande parte da água está dentro das células, fazendo parte do diálogo plástico. Então, a água é fundamental. E a primeira coisa que a água é fundamental, porque é na água que acontecem as reações químicas. Então, dentro das células, dentro de qualquer organismo vivo, na água que eu tenho aqui as reações químicas. Então, para que aconteça metabolismo celular, eu preciso ter água. Sem água, eu não tenho reações químicas. Ou eu vou ter nessa reação química o ganho de molécula de água, ou vou ter a perda de molécula de água. Não importa, mas eu tenho que ter água para que aconteça as reações químicas. Como a água faz essas reações químicas, ela também acaba sendo utilizada para carregar nutrientes. Ou, aqui no caso, carregar oxigênio para as células. Então, a água também serve como meio de carregar nutrientes para as células. Como eu falei aqui, por exemplo, o sangue. Eu tenho muita água no sangue, então no sangue eu acabo carregando substâncias dissolvidas na água, no plasma do sangue, e essas substâncias estão sendo carregadas. Então, um exemplo aí. Eu vou usar a água para carregar nutrientes. O plasma é um exemplo muito adequado para isso. E quando eu falo em água aqui, pessoal, para as reações químicas, para carregar nutrientes, que são as duas principais funções que eu coloquei aqui, no organismo vivo, eu vou ter diferenças de quantidade de água dentro de um único organismo. Eu vou pegar, por exemplo, o nosso corpo. Então, eu vou dar um exemplo aqui do nosso corpo. Quanto mais novo o nosso corpo, mais água eu tenho nos tecidos. Por que isso? Porque quanto mais novo o nosso corpo, mais reações químicas. Quanto mais reações químicas, mais água eu preciso. Então, essa já é uma parte importante. Então, quanto mais novo, mais água. Por exemplo, quando nós temos um feto que está em desenvolvimento embrionário, ele está ali no início, ele está produzindo muito tecido, ele está começando a produzir órgãos ali. Então, a intensidade de reações químicas é muito grande. Então, normalmente, o feto chega a ter 90% de água. O início dele é 90% água. Por quê? Porque ali está acontecendo muita reação química. Então, essa água aí é necessária para que essas reações aconteçam. Então, quanto mais novo o organismo, mais água eu vou ter. Dependendo da... Como eu falei, dentro do nosso organismo, quanto mais reações químicas, mais água. Então, se eu pegar o nosso encéfalo, por que no nosso encéfalo tem muita água? Porque o nosso encéfalo, ele tem reações químicas em excesso. Então, como eu tenho reações químicas em excesso, eu tenho que ter muita água ali. Então, lembrem sempre isso. Qualquer prova que vocês forem realizar, se tem muita reação química, se na pergunta ali da prova está falando sobre reações químicas em determinado órgão, em determinado organismo, ali eu vou ter mais água. Eu vou ter que ter mais água ali. Bom, então levar os nutrientes, eu falei, ajuda a dissolver minerais. Então, alguns minerais, eles são dissolvidos, como o sal, por exemplo, em uma grande quantidade de água. Então, isso também auxilia bastante ali. A água, ela vai dissolver muito dos minerais. Quando eu falo a utilização da água, às vezes eu estou dando exemplo do nosso corpo, mas isso também acontece em outros organismos, em outros animais, em plantas e assim por diante. Auxilia na remoção de resíduos metabólicos. Posso pegar também como exemplo aqui os animais. Então, na liberação da uréia, na liberação da amônia, por exemplo, como alguns peixes. Então, eu preciso de muita água para diluir aquele resíduo metabólico, a amônia, a uréia, tanto que nós chamamos de urina, porque a uréia é diluída em água. Lubrificar articulações. Então, em animais onde eu tenho a presença de articulações, por exemplo, o nosso joelho, eu tenho ali bolsas, e nessas bolsas eu tenho uma grande quantidade de água. Lógico que essa água, em alguns lugares, ela tem uma mistura ali com proteínas, com nitides, mas uma grande parte é a água para poder facilitar as lubrificações dessas articulações. Auxilia a regulação da temperatura corpórea. Nesse caso aí, em mamíferos e água, eu vou utilizar a água também para auxiliar a temperatura corpórea. O nosso exemplo muito clássico aí, um dia muito quente, você começa a liberar a água na forma de suor ali. Então, eu vou ter a água como ajuda da regulação da temperatura corpórea. E no caso aqui das plantas, específico aqui no final, participa do processo de fotossíntese. Então, sem água não ocorre fotossíntese. Lembrando que a planta realiza a água, ela precisa de gás carbônico, ela precisa de luz, e ela precisa de água. Então, a planta, para realizar fotossíntese, ela precisa de água, gás carbônico e luz. Então, sem água não tem a reação da fotossíntese. Tudo bem? Vou passar aqui para o último slide. Deixa eu só apagar aqui. Passando aqui. A função dos sais minerais, nós temos diversos sais minerais. Eu coloquei aqui alguns, são alguns exemplos de sais minerais, mas existem outros sais minerais. Depois, se vocês quiserem mandar por pergunta, estarei respondendo para vocês lá no final do vídeo. Então, eu coloquei aqui, nitrogênio. Nitrogênio é um mineral importante aqui para a parte da construção de moléculas. No caso de aminoácidos, esses aminoácidos. Como eu tenho o átomo de nitrogênio no aminoácido, um átomo principal, então eu sei que o aminoácido é a molécula que vai construir proteína. Então, para construir proteína, eu preciso de muito nitrogênio, porque o nitrogênio constrói aminoácidos. Então, vocês vejam que uma estrutura simples, como o nitrogênio, é essencial para construir uma molécula mais complexa, que é o aminoácido, e para construir uma molécula mais complexa ainda, que é a proteína. E lembrando que tudo que é construído no nosso corpo é construído por proteína. O nosso proteína, também nós temos proteínas enzimáticas, proteínas de defesa, como os anticorpos. Então, veja que eu preciso de uma fonte de nitrogênio para que eu possa construir essas proteínas. E também os ácidos nucleicos. Os ácidos nucleicos. Eu preciso de muito nitrogênio ali para a construção das bases nitrogenadas, tanto no DNA quanto no RNA. Então, veja só, uma substância simples, mas de total importância para a construção de substâncias complexas. E até substâncias orgânicas, que nós vamos ver em outro vídeo. O sódio e potássio aqui. Então, nós utilizamos muito sódio e potássio, principalmente na célula nervosa. Então, aqui, principalmente para os impulsos nervosos, nos nossos neurônios. Eu uso muito o sódio e potássio, porque é através do sódio e potássio que eu faço a condução dos impulsos nervosos de uma célula para outra, de um neurônio para outro. Então, no momento que você está pensando, está estudando, está lendo, está raciocinando, eu preciso de muita condução de sódio e potássio nos nossos neurônios. Além disso, eu também utilizo muito sódio e potássio na contração muscular. Então, qualquer movimento que você esteja fazendo, você também vai ter aí a utilização de muito sódio e potássio. Então, vejam só. Mais aqui, dois minerais, simples, substâncias químicas simples, mas de total importância para o funcionamento. Vocês percebem o que eu falei aqui? O nitrogênio, o sódio e o potássio, eles não são substâncias que vão gerar energia, mas são substâncias essenciais para o funcionamento dessas estruturas aí ou de moléculas químicas mais complexas. O cálcio aqui, nós temos o cálcio como estrutura para a construção de algumas enzimas e também para a construção de tecido ósseo e aí, no caso dos dentes, algo que não é falado muito, mas o cálcio aqui, pessoal, ele é de total importância para a coagulação sanguínea. Então, se eu preciso ter coagulação em algum momento ali no corpo, lógico, coagulação sanguínea no nosso corpo, eu preciso de cálcio para que isso seja efetivado. Na verdade, eu vou produzir enzimas e essa enzima vai auxiliar nessa coagulação. O magnésio, o componente essencial, no caso agora das plantas, para realizar potocínio. O magnésio é um átomo principal na molécula de clorofila. Então, o magnésio é essencial para a molécula de clorofila. A clorofila é a molécula que dá cor verde às folhas porque a molécula está dentro do cloroplasto. E o cloroplasto é uma organela que está dentro das células vegetais, principalmente nas folhas. Então, eu tenho aí uma grande quantidade de magnésio. Tanto que em alguns jardins ou vasos, se você tiver vasos em casa, se as folhas começarem a ficar amareladas, é porque possivelmente no solo onde eu tenho... Desculpa. No solo onde eu tenho essa planta, tem falta de magnésio. E o ferro aí, eu tenho o átomo de ferro, o último que eu coloquei como exemplo, para a formação da hemoglobina. A hemoglobina é aquela molécula que eu tenho na célula vermelha do nosso sangue. Importantíssimo para carregar gás oxigênio. Então, a falta de ferro, eu vou ter problema na hemoglobina. E se eu tenho problema na hemoglobina, eu tenho problema na condução do gás oxigênio. Então, de novo, o mineral, que é o ferro, a falta dele, faz com que o transporte de gás oxigênio fique ali com deficiência. E essa deficiência vai fazer com que a pessoa não tenha energia. Está lembrando lá do ATP, a produção de ATP. Eu preciso de glicose e gás oxigênio lá na mitofunda. Tudo bem? Então, pessoal, essa foi mais uma videoaula aqui do canal Bio e Resumo. Eu agradeço a presença de todos. Esse slide aqui eu vou deixar lá no nosso site, para acessar o site, no próprio canal do YouTube. Nós temos os caminhos ali do site, das redes sociais. Então, deixe aí o seu joinha. E qualquer dúvida, é só perguntar lá no final. Tudo bem? Então, obrigado a todos e até uma próxima videoaula. e até uma próxima videoaula. E aí e aí